Um indivíduo foi engatado no Jardim Leonor pela Polícia Militar. Ele estaria traficando. Quando os policiais chegaram lá, rapaz, pegaram uma tentada considerável de maconha e ainda embalagens. Ele certamente tem mais droga escondida em algum lugar que ele não quis revelar à polícia ou então estava esperando chegar uma nova remessa para ele, né? O material que estava nas mãos desse indivíduo foi engatado pela polícia e encaminhado para a delegacia. E se observa aqui, ó, que ele tinha um monte, um monte de drogas já embaladinhas, separadinhas, prontas para serem vendidas. Cada porcariazinha dessa aqui, você coloca aí 5, 10 reais. Tem as menorzinhas que eles vendem por 5, tá? E as maiorzinhas por 10. Se você quiser uma muka maior, aí depende do tamanho, depende do jeito que você quer, que tanto de droga que você quer, os preços vão variando. Os traficantes não estão perdendo o negócio não, irmão. 1,460 gramas de maconha, material para embalagem, balança eletrônica e um preso. É ali no Jardim Leonor, equipe Rotam, é isso, Carol? Exatamente, a equipe Rotam, em patrulhamento ali pelo conjunto Leonor, avistou um indivíduo em frente de uma residência, próxima a um ponto de tráfico de drogas. Ao ver a equipe policial, esse rapaz se evadiu para o interior da residência, foi abordado pela equipe policial e foi encontrado ali nesse imóvel quase 1,5 kg de maconha e o material ali para o preparo, para o fracionamento e comercialização. Pelo jeito usava a casa para fracionar o entorpecente. Exatamente, estava armazenando ali esse grande volume, mas foi detido, encaminhado pelo crime de tráfico de drogas e toda essa droga foi apreendida e encaminhada para a central de flagrantes. Salientando o patrulhamento ostensivo que pega esse tipo de material. Exatamente, as equipes estão na rua de prontidão para coibir, prevenir esses crimes. E nós contamos com o apoio da população que faça a denúncia via 190, via 181, para que a gente possa exterminar esse mal que são as drogas.